Sempre que uma escola encerra um desfile, quem entra na passarela do samba é a ala de gariz. Eu vou conversar com o Jason, que há dois anos ajuda a manter a limpeza aqui do Complexo Cultural do Porto Seco. Jason, tu sabe a importância do teu trabalho? Isso é muito bem, a importância do trabalho, para manter o ambiente limpo, para todo mundo poder curtir o carnaval, tranquilo e feliz que nem a gente. E quais são os itens, os objetos que vocês costumam encontrar aqui na pista? A gente encontra muitos objetos de valores, carteiras de motorista, chaves, daí a gente larga tudo para a prefeitura, largar para devolver para os seus donos. É o Larissa Lima para a TVE Carnaval 2015. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho